Novas claristas da curitibana, Rafaela Fieira. A seguir vamos falar da diversidade dos temas. Beleza, é isso né, amor? Exatamente. Foi ótimo. Quando vocês quiserem. Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um Identidade Paraná no ar. Embarque com a gente nessa viagem pelo universo da cultura do nosso estado. E depois de tantas mudanças, apresentadores, cenários, tem novidade na nossa identidade visual. Olha só, ficou bacana, Elô? Oi, Vini. Ficou uma graça, né? Linheta nova, cores intensas, porque afinal, como já dissemos, o momento pede reinvenção. E falando nisso, você vai conhecer o projeto Novas Clarices, que destaca autoras brasileiras de norte a sul do país. E a reportagem especial sobre a diversidade e aumento na audiência dos podcasts. Algumas produções de sucesso são aqui do Paraná. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço em diferentes áreas. Isso inclui a literatura. Com certeza. A participação das mulheres tem sido comemorada em diversos segmentos. No trabalho, na política e também nas artes. Eu conversei com a publicitária Rafaela Rieira. Ela é apaixonada por literatura e percebeu que, em relação aos homens, são poucos os nomes de destaque no universo literário. Assim, ela decidiu sair à procura de obras escritas por mulheres de norte a sul do Brasil. Foi quando nasceu o perfil no Instagram Novas Clarices, uma espécie de vitrine para os livros e suas autoras. Eu sempre fui incentivada a ler muito, assim, pelo meu avô. Meu avô, ele trabalhava no Porto Paranaguá, então ele vinha a cada 15 dias para cá. E quando ele vinha, a gente tinha essa tradição, ele me pegava, a gente ia para o centro Curitiba. A gente ia tomar um café, sempre a mesma coisa, ele café, eu frappé de morango com pudim. E a gente ia na livraria e ele, tipo, comprava muitos livros para mim, porque ele gostava de me cobrar, assim, quando eu vou, na outra vez que ele vinha. Tipo, ah, você leu? O que você achou? De onde surgiu esse nome? É uma homenagem à Clarice Lispector? Quando a gente pergunta, assim, ah, fale uma escritora brasileira, as pessoas só falam Clarice Lispector. Elas, às vezes, não pensam numa Elvira, numa Cecília Meirelles, numa Hilda. É sempre ela, assim, e eu acho que a gente tem que, é um serviço que a gente tem que fazer pela nossa própria cultura, de incentivar essas outras mulheres que são igualmente incríveis. Tipo, Cora Coralina, pelo amor de Deus, você abre aquele livro, você tem vontade de chamar ela para sentar na mesa com você e tomar um café, assim, sabe? É incrível, é muito gostoso. A gente precisa valorizar isso mais. O projeto, ele é uma busca de valorizar a escrita feminina brasileira, é incentivar os seus livros, quebrar alguns dos preconceitos que a gente acaba tendo, né? De tipo, ah, a leitura feminina é mais açucarada, a leitura, sabe? A gente tem que quebrar esses preconceitos, a gente tem que incentivar as mulheres a serem lidas. É aquela coisa de você olhar para a tua prateleira e pensar, quantas mulheres tem aqui? Quantas vezes você pegou um livro e pensou, ah, mas é uma mulher que escreve isso? Eu vejo o esforço dessas mulheres em conseguir as coisas, assim, e você vê assim, cara, eu tenho que ter essa coragem também, assim, então, acho que a história de vida dessas mulheres, além dos livros que elas escrevem, assim, é a coisa mais poderosa que o Novas Clarices me ofereceu, assim. Como é que você criou esse perfil no Instagram? Qual é o conteúdo que você costuma postar? Se você gosta de poesia, tem uma Ana Guadalupe, que é maravilhosa, tem uma Jair de Arraia, se você gosta de contos, assim, que os contos dela são maravilhosos, se você quer um negócio, assim, tipo, um soco na tua cara, Aline Bay e o Peso do Pássaro Morto, e o Assim na Terra com o Embaixo da Terra, se você só quer dar uma risada, sabe, só quer relaxar, é uma Camila Frender aí, sensacional, ou, assim, pegar uma história completamente maluca, que você fala, gente, como que essa pessoa pensou nisso? Tem uma Socorro Racioli com a cabeça do santo, que o cara mora na cabeça de um santo que caiu, e começa a ouvir as preces das mulheres casamenteiras da cidade. Então, de verdade, assim, qualquer coisa que você falar, assim, não, eu gosto disso, vai ter uma escritora excelente, então a gente tem que conhecer. Quem lê essas escritoras? O público, na maioria, são outras mulheres, ou os homens também têm interesse por essas escritoras? Tem homens, tem muito homem, agora também interagindo. A grande maioria das mulheres, das pessoas que vêm conversar comigo, ainda são mulheres, mas a gente vê muitos homens, assim, sabe, tipo, caramba, eu não conhecia até meu marido, assim, quando eu comecei, eu falava, às vezes, ele falava, nossa, eu não conheço, tipo, não. É uma coisa, assim, que às vezes a pessoa faz até meio que, acho que inconsciente, assim, essa seleção do livro, sabe? E eu acho que se a gente deixar isso mais natural, as coisas vão melhorar sem que seja uma luta, sabe? É uma coisa que tem que vir naturalmente, assim. Então, vida longa a essas novas clarices. E nós, aqui do ID, incentivamos a leitura, que é essencial para todos nós, não é não? E olha só, foram divulgados os finalistas do Prêmio Jabuti deste ano. Alguns autores do nosso estado foram selecionados. Entre eles, dois nomes da Academia Paranaense de Letras, Laurentino Gomes e Lucie Collin. Laurentino concorre com o primeiro volume da trilogia Escravidão na categoria Biografia, Documentário e Reportagem. Lucie Collin disputa a categoria Poesia com Rosa que está. Os vencedores serão anunciados em cerimônia online, transmitida ao vivo nas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro, no dia 26 de novembro. Imperdível, né? Desejamos, então, boa sorte aos paranaenses que estão na disputa. E chegou a hora das nossas dicas. Confira! Nesta quinta-feira, o Grupo Rumo de Cultura lança nas plataformas digitais a áudio série People vs. Tesla. A peça sonora em formato de radionovela traz para o centro da trama o inventor do rádio, Nikola Tesla, explora a audição dos ouvintes e provoca diferentes sensações. Para quem se interessar, no dia 19 ainda rola um bate-papo com o pessoal que participou da produção da série. Mais informações pelo Facebook do Grupo Rumo de Cultura. Os amantes da sétima arte ainda podem matar a saudade do cinema no conforto do seu carro. No Planeta Drive-In, em Curitiba, tem sucessos para toda a família. As exibições são na pedreira Paulo Leminski. Ingressos a partir de R$ 80,00 por veículo no site do Eventim. Lá você também pode acompanhar toda a programação. Este ano, a terceira edição do Festival Internacional de Percussão, o FIP, será totalmente online. Na programação que vai de 9 a 29 de novembro, estão os artistas curitibanos do cesteto Vinalaceta. Ao todo serão 22 lives transmitidas pelo YouTube e pelas redes sociais do festival. O acesso é gratuito. Por isso, você não pode deixar de prestigiar nossos talentos paranaenses. A seguir, vamos falar da diversidade dos temas dos podcasts que cresceram e muito durante a pandemia. Não saia daí! A gente já viu que muita coisa mudou nestes últimos tempos. Os podcasts, por exemplo, que já tinham fisgado uma porção de adeptos, se multiplicaram e passaram a abordar todo tipo de conteúdo. Aqui no Paraná, algumas experiências teatrais trazem leituras dramáticas. Outras mergulham os ouvintes em questões humanitárias. E há até quem use a ferramenta como aprendizado em sala de aula. Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos. Histórias reais sobre pessoas reais. Este é o nosso programa piloto. Eu produzo dois podcasts. Um que é semanal sobre política e outro que é por temporadas e é em formato de narrativas. Então ele tem uma produção que é muito mais longa. Ele se chama Projeto Humanos. Atualmente, na última temporada, eu estou trabalhando com a história do caso Evandro, que é um caso criminal bastante histórico aqui no Paraná. Evandro Caetano, seis anos. Leandro Bossi, sete anos. Dois meninos loirinhos e de olhos claros que desapareceram em Guaratuba. Duas histórias que mudaram a vida da cidade. Basto, qual é a comprovação, por exemplo, de que aquele cadáver não é do Evandro? E o formato de produção dele se assemelha muito à produção de um documentário. Você faz pesquisas, você entrevista pessoas e depois você monta um roteiro e tenta montar tudo isso. É diferente de um podcast mais tradicional, como o outro que eu tenho, que é o Anticast, que é semanal, ele é super simples de produzir, que é eu entrevistando alguém ou conversando com alguém e eu publico essa conversa. No Projeto Humanos, a gente tem toda uma preocupação de ter essa cara de um filme para ouvir. No Projeto Humanos, eu tenho atualmente, nessa última temporada, cerca de mais de 5 milhões de downloads. São números do ano passado, esse ano já deve ter aumentado, mas são números bem grandes para o cenário de podcast brasileiro. Eu geralmente escolho temas de acordo com o que eu estou curioso em aprender mais. Então, a primeira temporada do Projeto Humanos, por exemplo, foi sobre uma sobrevivente do holocausto, porque eu sempre tive o interesse de conversar com uma sobrevivente do holocausto. Então, eu aproveitei a oportunidade para não apenas realizar esse desejo, como também de ter esse momento de fazer uma homenagem para ela e contar a sua história de sobrevivência. Auschwitz, 4 de junho de 1944. Nós chegamos no campo e tinha um médico que selecionava. Esse vai a direita, a esquerda, a direita, a esquerda. E minha mãe, para não dividir eu dela, me escondeu embaixo do casaco. E o alemão me tirou. Qual que é isso aí, cara? Oh, Led Zeppelin 3. Esse é um clássico, né? Olha, que lindo, né? Imigrant Song. Vai aparecer no teu podcast, né? Olá, meu nome é Lourenço Piloneto. Tenho 18 anos. Desde meus 4 anos, comecei a curtir muito rock. Meu primeiro show foi pela TV com as bandas U2 e Rolling Stones. Nós fizemos uma votação com os amigos dele para escolher, inclusive, o título no Doodle ali. E o título mais escolhido foi o Hopcast. Então, a gente decidiu que esse seria o título do podcast, né Lourenço? Bem interativo, né? Eu falo sobre, no primeiro, que meu pai foi convidado, e aí nós falamos sobre a história dos gêneros que se influenciaram na música, que é sobre Elvis Presley, Chuck Berry, o rock em Memphis. Eu, como sou um pouco mais antigo, tenho um pouco mais da história na memória, né? Então, eu procuro colaborar com essa parte, assim, da cronologia das coisas, né? E os fatos importantes. Aí, o Lourenço, com a professora de português dele, a gente cria tópicos, assim, né? Aí, com as séries, você passa a estruturar os tópicos em frases, né? Então, ele trabalha a língua portuguesa. Falando em clássicos, não podemos esquecer que foi em 72 que os Rolling Stones lançaram o seu álbum mais aclamado pela crítica. Essa sensação de que um texto, ele não se acaba num primeiro momento, que ele precisa de uma construção mesmo, que faz parte do processo, ela é fantástica para o aluno poder construir esse desenvolvimento contínuo, né? Para ele não ter aquela impressão de que, ah, escrevi, acabou. Eu acho que pro Lourenço, especificamente, ajudou muito em várias áreas, né? Ele está digitando muito mais texto no WhatsApp, está interagindo mais com as pessoas, né? Que ele tem essa característica mais introspectiva, assim, mas isso está ajudando ele a se comunicar melhor, né? Bem-vindos ao podcast da Ave Lola. Queridos ouvintes, vocês devem estar se perguntando por que uma trupe de teatro, a Ave Lola, resolveu ter um podcast? O primeiro programa chama Conversas na Cuxia. Claro que a gente achou um jeitinho de botar o teatro nos títulos, para a gente lembrar que a gente é uma trupe de teatro sempre, esperando o momento certo para voltar. Mas a gente fez o Conversas na Cuxia, que a gente abordou a Amazônia por meio de entrevistados que têm uma história interessante para contar sobre a Amazônia. Povos da floresta que estão lá há milênios e que convivem com a floresta e que têm um equilíbrio de relacionamento com ela, de viabilidade econômica de suas vidas e tal. A arte se reinventa e o podcast está sendo uma plataforma de encontro e a gente tem tido muito retorno legal. A parte da tecnologia hoje é muito facilitada, a gente tem gravadores simples, a gente improvisou pequenos estúdios nas nossas casas, tem gente que grava dentro do armário, abre o armário, se fecha lá dentro e grava para não ter ruído. E agora a gente começou com as leituras, são leituras de contos do Chekhov, que também não é à toa, ele é dramaturgo. Dias atrás, mandei chamar a governanta dos meus filhos, Yulia Vassilievna, ao meu gabinete. Precisávamos acertar as contas. Sente-se, Yulia Vassilievna, eu disse. Vamos acertar nossas contas. Toda hora a gente tem ideias novas e vontade de fazer mais programas. É uma produção que a gente está, no comecinho foi difícil encadear, porque tem especificidades que a gente, né, que a gente não, tecnicamente a gente teve que se aprimorar, aprender e tal. E é uma expertise que a gente ganhou que não tem por que voltar atrás, né? Além de ser mais uma plataforma de encontro com o público. Você acha que os nossos ouvintes conhecem a história do autor russo, Anton Chekhov? Olha que bacana, né? A gente viu que força vem ganhando esse segmento. E falando sobre esse assunto, quem conversa com a gente é a especialista em tecnologia, Fernanda Musardo. Olá, Fernanda, bem-vinda. Muito obrigado por conversar aqui com a gente. Eu queria que você começasse dizendo, já que a gente viu na reportagem, né, que há uma diversidade aí de conteúdo, de podcasts hoje disponíveis para o público. O que que torna o podcast tão atrativo para o público? Olha, a primeira questão tá nessa forma leve de tratar uma informação ou conteúdo, e principalmente de você conseguir contar uma história através do áudio. Também é importante lembrar como que as pessoas ouvem, elas consomem um podcast. Tá muito relacionada ao hábito, ao comportamento dela, desde deslocamento do trabalho, atividades físicas, atividades de lazer em casa. Então, como ela está fazendo outras atividades, ouvindo um podcast, este áudio, este podcast precisa ser atraente nesse sentido. Leve, porém, com uma substância maior de conteúdo e de informação. E, claro, uma linguagem mais tranquila, de fácil assimilação para quem está ouvindo. E falando um pouco no perfil, né, de público, quem é esse público do podcast? Tá bem heterogêneo, né? Ainda, tá até heterogêneo, mas a gente vê uma expressão ainda muito forte do público masculino. Nós temos aí um público que consome e que é fiel aos seus podcasters, é realmente ligado ao perfil do público masculino. Muito também se dá às temáticas que nós temos de podcast, ligados à tecnologia, à informação. Ainda não temos uma grande expressão quando a gente compara, quando a gente tem uma referência, né, de conteúdo voltado para o público feminino. Apesar da gente já ver algumas, alguns podcasters colocando e inserindo as mulheres nesse cenário, mas ainda assim o perfil de consumo do homem, do perfil masculino, é maior para aquele público fiel. Você falou, né, que a maioria do público acaba buscando alguns tipos de conteúdos específicos, como cultura pop, informação, política, né? Isso, sociedade e cultura, geralmente, né, a parte de comédia, ouvir comediantes e ouvir podcasts que estão relacionados ao entretenimento de humor. Educação, a gente viu agora também, por conta da pandemia, o uso e um consumo maior relacionado à educação e a notícias. Tivemos aí uma queda em relação a março e abril no consumo de podcasts, por conta do isolamento social, muito também por conta deste comportamento de consumo, né? Uma vez que o usuário não está mais em deslocamento do trabalho, então ele diminuiu um pouco o consumo dele de podcast ou até mesmo quando ele pratica uma atividade física. Porém, lá por maio, já voltou a se equilibrar e com isso veio o consumo de notícias, de informação mesmo jornalística, até para saber um pouco sobre a disseminação do coronavírus e outras informações que começaram a surgir. Então, comédia, educação, notícias, o pessoal gosta bastante também tudo que está relacionado à cultura meio nerd, TV, filmes... Cultura geek, né? Cultura geek. Então, o pessoal tem sempre uma... Ele pende um pouco mais para essas temáticas. Até porque uma característica também do usuário que consome podcast é realmente o usuário mais conectado. Então, se ele é um usuário mais conectado, mais usuário mesmo de tecnologia, ele prefere e ele tem uma tendência a consumir conteúdos mais ligados a essa área também. Fernanda, para a gente encerrar, eu queria que você mencionasse um pouco a sua opinião enquanto especialista. É uma tendência que veio para ficar e como que você avalia o futuro do podcast daqui para frente? Olha, se a gente for levar em consideração como está a crescente do podcast, que nos últimos três anos teve um crescimento bem significativo, sim, ele vai continuar crescendo. Podemos até ter ali um crescimento em 2020 um pouco mais equilibrado, não tão esperado como era. Vinha com uma crescente muito alta, pode ser muito por conta do isolamento social, mas com certeza é uma forma mais livre de você acessar um conteúdo mais denso aonde você quiser e, mais importante, sem a necessidade de estar conectado à internet. Muitas vezes a gente está em viagem, a gente está em momentos que não tem o acesso à internet e você consegue ouvir um bom podcast. Então, sim, a gente vai ver uma penetração ainda maior, não só de informação, de conteúdo diverso, mas de audiência também no Brasil e em diversas regiões, não ficando somente nos polos, nas capitais, nos grandes polos de cidade. Fernanda, muito obrigado pela entrevista, pela sua participação aqui no ID. Obrigada a eu. Beijo, tchau. Tchau, tchau. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Voltamos já. O nosso quadro VirtuArte mostra pessoas que fizeram deste período de isolamento um aliado da criatividade e do bom humor. O palhaço Ritalino, de Londrina, tem arrancado boas risadas do público. Olha só que legal. Olá pessoal, eu sou o Thiago Marques e dou vida ao palhaço Ritalino. Já sou palhaço e morador aqui de Londrina, no Paraná, há 10, quase 11 anos. Eu passei a trabalhar pela web, fazendo vídeo, produzindo conteúdo, primeiro para tentar colaborar com esse momento, tornando tudo um pouco mais leve. No Instagram, por exemplo, eu tenho uma série que chama Dica do Clonte, que é uma espécie de coach palhaço. No YouTube, eu tenho uma série de músicas autorais, que são, como o nome já diz, né, são autorais, são de minha própria autoria, sempre sob a ótica do palhaço. Então eu convido a todos vocês que estão assistindo, de jogar lá no YouTube, palhaço Ritalino, e assistir algum dos vídeos, ouvir uma das músicas, dá uma chance pra gente. Curte lá, se inscreve, e como todo youtuber fala, dá seu joinha e compartilha. Dia 5 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Design, e pelo Paraná passaram exposições de grandes nomes, como os irmãos Campana e Jorge Zalzuspim. E além disso, nosso estado também tem espaços dedicados ao design. É isso mesmo, Vini. Pouca gente sabe, mas o MON, um dos principais cartões postais de Curitiba, é uma das maiores referências em arquitetura e design da América Latina. E algumas dessas exposições podem ser vistas no site do museu. O ID destaca também as imagens da curitibana Larissa Guimarães. Ela conquistou o primeiro lugar do Festival Internacional de Fotografia de Paraty pelo seu trabalho Ucraínos, um retrato dos imigrantes dessa etnia que moram no interior do estado. Nas imagens, ela resgata a história e retrata o dia a dia desses imigrantes na cidade de Prudentópolis. Larissa concorreu com aproximadamente 500 inscritos, e as imagens integraram a exposição principal do festival Paraty em Foco. E estreou no Globoplay a série Desalma. A produção mostra lendas, personagens e tradições ucranianas em diversas comunidades aqui do Paraná. O Brasil todo tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da história desse povo, e a gente fica muito feliz em ver a cultura no nosso estado, ganhando cada vez mais visibilidade. O Identidade Paraná fica por aqui. Acompanhe esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau. Até a próxima.